Edição especial de Metroid, o retorno de Atari, conteúdos de Destiny revelados e muito mais. Tudo isso agora no resumo deste final de semana do Central Point. A Electronic Arts revelou um trailer de FIFA 18, agora com bastante enfoque no personagem Alex Hunter, que é o protagonista do modo jornada. Durante a campanha, Hunter trá de passar por novos times, dramas e até mesmo polêmicas, dando uma trama maior e mais completa para a saga. FIFA 18 lança em 29 de setembro para o Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e Nintendo Switch. Metroid Samus Returns está para ser lançado para o Nintendo 3DS, com um retorno triunfante da heroína em muitos aspectos, sendo um deles a arte da capa do jogo. A edição especial do título, que inclui trilha sonora, também tem uma embalagem dupla e uma arte imédia do remake, além de uma reprodução original da capa do game. Vale lembrar que essa edição não é a Legacy Edition, viu? Metroid Samus Returns lança em 15 de setembro para o 3DS. Depois de anunciar o Atari Box, um novo console que fará parte da geração atual, também foi revelado um portátil que terá diversos clássicos. O Atari Retro é desenvolvido pela P-Cube, com um design baseado no clássico 2600, com elementos de madeira, com saída AV, adaptadores para HDMI, te dando a possibilidade de jogá-lo como portátil ou ligá-lo na TV. Houve também o anúncio do Atari Retro Joystick, que simula o clássico controle do 2600, porém sendo possível ligá-lo diretamente na TV. Os aparelhos virão com 50 jogos pré-instalados, que incluem clássicos como Asteroids, Pong, Breakout e Missile Command. O Atari Retro sai pela bagatela de 34 libras, que seria 142 stemmers sem taxas inclusas. O joystick terá o valor de 24 libras ou 111 reais. Diante de tudo que tem saído ultimamente, até que tá baratinho esse console, né? No painel da Pax dedicado ao The Witcher, o estúdio Project Red revelou um vídeo em comemoração ao aniversário de 10 anos da série, trazendo personagens icônicos como Gerdia, Rivia, Ciri, Yennifer, entre outros, para deixar um recadinho aos fãs. Corre pra conferir e comemorar, né galera? Parabéns ao Geraldão e a sua turminha. Há um tempinho atrás, Rigby e Mordecai de apenas um show fizeram uma gameplay de Overwatch, e agora, não é que eles voltaram para um LOLzinho? O episódio A Grande Batalha dos Narradores estreou no canal do Cartoon Network, mostrando uma disputa entre Rigby e Mordecai, sendo narrada pelos participantes especiais Tassio Chaepi, que é um dos narradores do campeonato brasileiro de LOL, e Octavio Neto, que é um narrador esportivo do meio dos eSports. Corre pra conferir porque ele tá divertidíssimo. E pensar que tudo isso acabou no LOL porque Rigby não sabe disputar no soco. Tadinho. Foi lançado mais um trailer de Terra-média Sombras da Guerra, agora apresentando Fort Off, o matador de orques. Mas calma que não é apenas um novo orque aleatório. O personagem trata-se de uma homenagem a um dos desenvolvedores do jogo que faleceu por um tumor no cérebro. Michael Fogay, que era um produtor executivo do jogo, faleceu durante o desenvolvimento. Agora ele será imortalizado como um companheiro de DLC que aparecerá aleatoriamente para auxiliar Talion, sempre com a certeza de que matará o inimigo. No game, Fort Hog usará uma espécie de instrumento machado, em razão de que Fort Hog tocava em uma banda com os colegas da Monolith que se chamava Orc Slayer. Ah, só pra lembrar, a música tocada no trailer foi escrita e atuada pelo próprio desenvolvedor. Fort Off já está em pré-venda no Xbox One e no Steam e estará disponível no PlayStation 4 no lançamento do game. A Warner Brothers Games doará a 3 dólares e 50 centavos a cada compra para a família de Fort Hog até 31 de dezembro de 2019. Uma linda homenagem. Já pensou ser imortalizado com um personagem de um jogo? Nostalgia está bem na moda e a PlayStation não quis ficar de fora. O DualShock 4 ganhará uma versão translúcida bastante semelhante àquele controle cristal do PlayStation 1. Os acessórios serão vendidos exclusivamente nos Estados Unidos e no Canadá custando cada um 64 dólares, que é cerca de 205 reais. Em outubro ele chegará na Europa e novembro no Japão. Infelizmente não há nenhuma confirmação dessas belezinhas por essas bandas tupiniquins, mas quem sabe um dia, né? Recentemente mostramos algumas artes conceituais de Kratos no meio das neves do novo God of War e agora o Surge revelou novas imagens que seriam de um começo de primavera, entre algumas construções e inimigos diferenciados, neve derretendo e flores brotando. Confira porque está uma coisinha linda de se deslumbrar. Falta muito para 2018 chegar e o careca lançar, hein? Olha só, God of War lança em 2018 para o PlayStation 4 e a ansiedade está onde? Está explodindo! Destineiros Unidos, para quem estava curioso sobre o conteúdo dentro do game, saiba que rolou um vazamento do guia oficial nas lojas GameStop. O guia mostra todas as missões da história, strikes e lost sectors. Também já é possível dar uma confirmada no equipamento exótico. No total serão 17 missões da campanha, tal qual o primeiro, e 5 strikes. Sobre os lost sectors, eles serão colossais. Pode-se dizer que todas as áreas de Destiny 2 terão lost sectors para serem descobertos. A área com menos lost sectors seria Titan, que tem 8. Vale lembrar que além deste conteúdo, também haverá as raids, hein? E aí, quem vai resgatar o viajante, hein? Eu só sei que eu estou ansioso demais para esse Destiny, pessoal. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos para não perder nenhuma novidade da Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais. Para acessar, é só checar o link na descrição deste vídeo, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho